É, um gráfico muito bonito também. Como é que a gente percebe quando tem uma tendência forte? Primeiro, a definição clássica é topos de fundos ascendentes. Então, percebe que o preço tem um padrão de fazer topos mais altos e fundos mais altos. Então, isso é uma tendência de alta. Sempre nós vamos trabalhar na direção da tendência. Então, nesse caso, é para procurar compra. E como é que a gente pode entender que a gente tem condições técnicas bonitas para o preço explodir ou ir longe? Todos os fractais ficam trabalhando juntos. Se a gente simplificar um pouco aqui, a gente percebe no curto, médio, longo prazo, tudo alinhado trabalhando junto. Se fosse uma consolidação, a gente teria vendas em alguns fractais, compras em outros, aí sai briga. Mas quando está todo mundo comprado, é uma forte tendência. Então, você pode também aplicar indicadores diferentes para reconhecer essa condição técnica. E o mais bonito que a gente tem é três linhas verdes. Todo mundo consegue contar até três. Aqui, olha o que aconteceu quando o Tasa estava batendo a cabeça na terceira linha verde. De repente, ele superou e, boom, foi embora. Então, é muito bonito esse gráfico. A pergunta é, agora, para onde a gente vai? Então, vamos ver se a gente tem algumas projeções dinâmicas aqui. Tem três, na verdade. A gente tem três alvos aqui em cima. O primeiro é 22. O segundo é 27. E depois é 30 e... Desapareceu. Aqui, olha. 30 e 4. Aí, você fala, será que pode chegar de 10 e 6 para 34? Bom, os alvos estão lá. Isso também é uma coisa estatística, Marco, né? Eu sei que você tem seus modelos proprietários, como o Ficube também tem. Tem estetística em relação de todas essas linhas no gráfico. E, quando a gente volta para ver que eu desenho três linhas verdes, o preço continua subindo três linhas verdes, eu desenho os fractais Ficube aqui e a gente continua com o Lec 610. Ou seja, topos e fundos ascendentes por tendência de alta e fractais enormes dando combustível. Isso é para ir longe. É para ir longe. Então, muito bonito também. Tasa, o gráfico está lindo, maravilhoso. Uma coisa simples que a gente faz é quando essa linha vermelha está acima dessa linha azul e o preço vem aqui beijar essa linha azul, é uma nova compra. Então, já está dando compra aqui nos 15. E aí, do ponto de vista fundamentalista, não sei. Estou doido para saber a sua opinião. Mas o gráfico aqui está muito, muito bonito. para continuar subindo e não vejo por que não ir para a Lula. A Taurus realmente é uma ação que tem muito, muito, muito ainda para entregar em termos de fundamentos, de joint ventures, em termos de, enfim, parcerias, resultados. O que eu sempre gosto de falar é o seguinte, que tem vários tipos de ações na Bolsa. Então, assim, tem uma ação que a gente vai avaliar por um valor dos ativos, tema que a gente vai olhar para a geração de caixa. Mas, assim, eu já falei aqui algumas vezes. Tem um conceito que acho que o Bol conhece muito bem, que é o conceito que chama-se de Value Invest. Ou seja, comprar ações realmente descontadas longe do seu valor justo, que possam estar de ser negociadas a múltiplos muito baixos. E, realmente, reforçando aqui para quem não esteve nos programas anteriores, olhar a Taurus hoje para trás é um case muito ruim, muito difícil. Vários problemas, várias dificuldades, alto endividuamento, problemas, enfim, de governança, enfim, vários pontos negativos. Agora, são essas empresas que podem dobrar de tamanho, que podem triplicar de tamanho nos próximos anos. Não vão ser aquelas empresas, por exemplo, hoje, pegar aqui para vocês, olhar, por exemplo, para pegar uma empresa que todo mundo gosta, vai, por exemplo, Magazine Luiza. Eu acho que ela pode até dobrar de tamanho em termos de receita nos próximos anos. Outro indicador, mas será que a ação vai dobrar de tamanho? É muito mais difícil. Itaú, por exemplo. Itaú, aí eu boto minha mão no fogo. Vai dobrar de tamanho nos próximos dois anos em termos de market cap, de valor da ação? Não vai, sem chance. Não tem chance. Agora, a Taurus pode? A Taurus pode continuar dobrando de tamanho em termos de valorização da ação. E um indicador que eu mais gosto é o seguinte, que é a virada do ROIC. O ROIC chama-se retorno sobre o capital empregado. E olhar para trás, a companhia destruir a valor. Imagina, vamos supor assim, pessoal. O que é o ROIC? Você coloca R$10 na empresa, só que você gasta R$11. Não está fazendo sentido. Você está destruindo o valor. Hoje, a empresa, por exemplo, ela gasta R$10, só que ela tem um retorno de R$5. Então, esse retorno já está virando positivo nos últimos trimestres e ele tem uma tendência de evolução absurda. Hoje, a companhia tem uma rentabilidade competitiva, ou seja, uma produção, uma produtividade muito maior do que já foi no passado. E até tem um indicador ainda que é ruim, que eu brinco com todo mundo, por exemplo, a empresa tem patrimônio negativo, a empresa tem prejuízos acumulados, prejuízos históricos. Mas só que ela está gerando tanto caixa, ela está gerando lucro, que ela pode, já nesse ano de 2021, ela pode virar patrimônio positivo. O que isso quer dizer? Que tem vários acionistas de longo prazo, que já tem muito tempo, e um deles, acho que é todo mundo público aqui, que o Luiz Barsi é um dos acionistas, que quando a companhia virar patrimônio positivo, ela pode voltar a distribuir dividendos. Então, eu acho que talvez se aproxima algumas características do que foi a Petrobras lá em 2015, 2016, todo mundo fala, caramba, essa empresa vai quebrar. Talvez a Taurus, há três anos atrás, estava um pouquinho nessa situação, empresa ruim, endividada, ninguém, pouco respeito, agora está nessa virada. Já está uma empresa perfeita? Não, está longe de ser. Mas aí que a gente vê potencial de valorização, ela tem muito para fazer. Exportações, mercado americano está indo muito forte, muito forte. O terceiro trimestre foi muito bom, o quarto trimestre vai ser muito bom. A gente tem a sinalização 2021 ser um ano forte, a gente tem exportações, joint ventures, parcerias aqui no Brasil. Enfim, tem tanta notícia acontecendo na companhia, que deixa a gente bastante confortável. Mas é uma empresa que, eu acho que talvez agora, só na próxima divulgação, como ela não tem um driver, que a gente consegue acompanhar, e a gente precisa ficar olhando notícias americanas, não é tão fácil assim acompanhar as notícias, eu acho que só na hora que ela divulgar o próximo resultado, que acho que talvez a gente vai ter o próximo fôlego dessa ação, voltando para cima dos R$20,00 com consistência. Então, talvez até essa voltinha que eu falo para o pessoal, essa voltinha que o papel deu, acho que foi uma oportunidade para quem não tinha o papel, quiser comprar papel, acho que faz sentido olhar com carinho. É um papel que tem muito potencial, e dependendo da análise, ainda você vê muita upside, muita valorização para frente. Porque o trabalho está sendo feito, os resultados estão aparecendo, e ainda continua barato o papel, a gente continua vendo desconto. É lógico que assim, o que é uma pechincha o papel? Se o papel for para R$12,00, eu acho uma pechincha, mas nesse patamar de preço ainda continua barato, continua ativo. Eu acho que no mínimo, no mínimo, no curtíssimo prazo, digo, os próximos dois meses, aí teria que pelo menos voltar a ter uma tendência de valorização, voltar com consistência acima dos R$20,00 esse papel. Essa é a nossa avaliação. É, o gráfico está confirmando isso. Não é para se preocupar, não, tá? Não é para se preocupar. É. Excelente. Eu...